Em São Carlos, os moradores do Jardim Icari estão preocupados com a situação precária do asfalto. Os buracos estão por todo lado. A rua José Calijuri é de mão dupla e faz o local ficar ainda mais perigoso para os motoristas. Uma empresa contratada pela prefeitura já esteve no local no mês passado. Tapou alguns buracos, mas nunca mais retornou para terminar o serviço. De antemão ela parou o serviço que ela estava fazendo e simplesmente alegou que para dar continuidade teria que fazer boca de lobo nessa rua, tendo em vista que isso é uma rua de mão dupla e muito inclinada. Só que isso ocorreu em janeiro de 2020, quando eles fizeram o tapa-buraco, aliás, o recapeamento em várias ruas do bairro, deixando somente a nossa aqui nessa situação. E não retornaram mais para fazer nem o boca de lobo, nem o tapa-buraco, nem o recapeamento, nem nada. Meu marido é deficiente, com grande dificuldade de locomoção e estamos aqui. O meu outro dia uma amiga que veio até minha casa, quis estacionar e estacionou, caiu no buraco e tantas outras coisas. Então a gente realmente não sabe a quem recorrer mais, né? Porque é um descaso, porque eu entendo que tem outra, como a Paula disse, tem outras ruas que não precisavam e foram recapeadas. Então a gente precisaria saber por que acontece esse tipo de coisa. Eu não consegui entrar em casa, a gente teve que colocar uma madeira, desviar para poder entrar. O meu trabalho, meu escritório fica na minha casa, então as minhas noivas chegam, não conseguem entrar, não conseguem subir, devido a todos os buracos que estão, já caímos com o carro, já quebrou roda do carro, então assim, o prejuízo está sendo muito grande. E a gente não está tendo retorno algum disso. A prefeitura disse que a rua está no planejamento para ser recapeada e antes do serviço ser realizado, é necessário refazer uma galeria de água. A administração disse que o trabalho será feito em breve, mas não deu nenhum prazo.